Música Só vi quebrada, cangaíba, peixe barrigudo Voltei no tempo e vi bons tempos foram demais Quis voltar atrás pra viver o mesmo tempo Trinta mil vezes mais Mas a vida segue Voltei no tempo e vi bons tempos foram demais Quis voltar atrás pra viver o mesmo tempo Trinta mil vezes mais Mas a vida segue A vida segue a paz Só vi quebrada, diz como estão as coisas da vida Saudades lá do Caetano, bons tempos de cangaíba Rapaziada toda crescida, parece até que foi ontem Dona Malu na saída do Anitta Gritando, olha a fila pra nós A criançada era zica, mas respeitava na hora Essa voz depois corria E aí nenhuma tia parava Só quem parava era o Tazo, ali na frente da escada Daí já era outra pegada Conversa de gente grande, alguns até apelavam Os inspetores só davam risada E do outro lado do pátio, futebol com bola improvisada Voltei no tempo e vi bons tempos foram demais Quis voltar atrás Pra viver o mesmo tempo Trinta mil vezes mais Mas a vida segue Voltei no tempo e vi bons tempos foram demais Quis voltar atrás Pra viver o mesmo tempo Trinta mil vezes mais Mas a vida segue A vida segue a paz Quem se lembra das tretinhas, campeonatos da gincana E os moleque repetente e não ficava quieto Me lembro de várias fitinhas dos amigos E que nós não precisava de internet pra ficar por perto Pode crer, foram bons tempos aqueles Nunca pensei que fosse, sente falta De cantar um hino nacional A emoção bateu forte Voltei no tempo, esperei o momento De ouvir de novo aquele sinal De ouvir de novo aquele sinal Voltei no tempo e vi bons tempos foram demais Quis voltar atrás Pra viver o mesmo tempo Trinta mil vezes mais Mas a vida segue A vida segue a paz A vida segue, parça É isso O prédio chega sempre fazendo igual Vem entre os bons, entre os leais Com seus objetivos paliados Tome cuidado na espreita Que o homem chegue a mate Que a moda seja a troca de bondade Que tudo mude, mas que a gente permaneça É isso